Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Oi, ela me desafiou quando viu meu pau saiu correndo Falou que não ia dar a xereca pra um jumento Falou que não ia dar a xereca pra um jumento Já dizia o mistercado, é grande mas é macio Toma pau, rola, toma pau e rola A sequência de picar na xereca, toma pau sua caixão A xereca tá doendo, não para de reclamar A xereca tá doendo, não para de reclamar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Oi, ela me desafiou quando viu meu pau saiu correndo Falou que não ia dar a xereca pra um jumento Falou que não ia dar a xereca pra um jumento Já dizia o mistercado, é grande mas é macio Toma pau, rola, toma pau e rola Toma pau e rola Toma pau e rola Toma pau e rola A sequência de picar na xereca, toma pau sua caixão A sequência de picar na xereca, toma pau sua caixão A xereca tá doendo, não para de reclamar A xereca tá doendo, não para de reclamar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar